Show de bola, vamos conhecer esse casal aí. Conteira e peça. E aí, de onde vocês são? Vocês são lá do sul. Somos de Caxias do Sul, Serra Gaúcha, Serranos do Frio. Muito frio. Muito frio. Bem pertinho de Gramado, de Canela. Às vezes a gente fala de Caxias do Sul, não sabe de onde quer. A gente fala de perto de Gramado. Perto de Gramado. Você conhece o sul? Não. Eu também não conheço. Não, no sul eu fui pra Blumenau. No Clube Fest, faz muito. É, Blumenau é Santa Catarina. É mais sul ainda. Nossa, você foi. É frio, velho. Você foi um pouquinho pra lá, então. Ainda que não foi Curitiba. Muita gente fala pra nós assim, ah, vocês são lá do sul? Ah, sim, eu já conheço Curitiba. Não, calma. É 900 quilômetros mais pra baixo. Mais pra baixo. Um pouquinho mais. Que da hora. E vocês nasceram lá e como é que é a infância lá? Como é que foram suas infâncias no sul? O que vocês gostaram de fazer? A minha infância foi bem caótica, né? É. Skate, se quebrar, aprontar pra família. Era muito hiperativo, assim. Era. Sempre foi. Que da hora. Não tem um escritório, né? É, a gente foi a última geração, assim. Eu acho que também teve essa infância na rua, assim, né? Que é... A gente nasceu nos anos 90, então ainda pegou, né? Pegou uma parte que veio à modernidade, mas teve boa parte também, né? De brincar na rua, de estar na rua, né? E aí, por causa disso, que levou, né? É. No meu caso, muita rua mesmo, desde pequeno, com skate, com as pracinhas, com a rua mesmo, né? Porque desde que eu me conheço por gente, eu sou envolvido com skate, com a cultura em si. Então, é o skate aí, já entrando, né? É. Tá muito relato, assim, que a gente costuma falar assim, é, como é que você conheceu o grafite e tal? Muito, acho que quase 90% foi pelo skate, né? É, o hip hop e o skate, né? E, querendo ou não, ele, pelo menos é uma visão que eu tenho, que da geração, lá em Caxias, assim, o skate e o grafite e o hip hop, eles chegaram muito próximos em datas, assim, né? Sim. E até hoje os dois ainda estão lutando espaço pela descriminalização, né? Pelo preconceito que é... Sim, é marginalizado. É marginalizado e tal, então, anda até hoje, né? Muito lado a lado o skate com a cultura do hip hop em si. Que da hora.